Há uma nova tendência na indústria de videojogos na oferta de experiências calmas, sem qualquer violência, em que o jogador explora e constrói coisas, mas sem grandes objetivos a longo prazo. Sim, Animal Crossing é uma referência, e o mais recente New Horizons é o jogo que vai chegar para sempre associado ao isolamento do coronavírus, mas há outros títulos oriundos de estúdios indie que merecem também alguma atenção. Summer in Mara é o mais recente projeto da Chibig, um estúdio indie que tem-se especializado em experiências chill, como o caso de Dayland. O novo título passou no texto da Kickstarter, recebendo o financiamento necessário da comunidade, e chega agora às lojas. O estúdio refere-se a Summer in Mara como um título inspirado em jogos como Legend of Zelda, do Wind Waker, sobretudo pela sua complemento de exploração do oceano, a bordo de um pequeno barco, assim como à descoberta de novas ilhas. Mas pisca também o olho a Stardew Valley, no que toca às ferramentas de farming, e também Animal Crossing, claro, no que diz respeito ao ambiente geral muito calmo. E todo o pacote foi enfeitado com um papel colorido, inspirado em obras do estúdio Ghibli, no seu traço cel-shedding, mas também nas temáticas que acabam por dar nome ao jogo, aquelas aventuras passadas nos verões de criança, que nunca iremos esquecer. Summer in Mara tem uma história que dita o progresso da aventura, com diferentes personagens a oferecer quests, acesso a novos utensílios, construções, receitas e matérias-primas. Ou seja, é uma história que vai ditando o acesso a novos locais, a descoberta das ferramentas, num progresso linear, ainda que com total liberdade para explorar Mara. A história tem legado no planeta Q, e Mara é o oceano que dá a vida às suas ilhas. O jogador encarna a jovem Koa, resgatada no mar em bebê, depois do naufragio da sua embarcação por uma senhora chamada Yaya. Sem conhecer mais nada para além da sua ilha, a jovem cresce com muita curiosidade para conhecer o mundo e descobrir alguns segredos, algo que acaba por acontecer depois da sua tutora falecer, e esta ter ficado por sua conta. E nesse sentido, ao mesmo tempo que tem de aprender novas formas de fazer crescer a sua ilha, plantando hortaliças, árvores, ou mesmo aprendendo a construir capoeiras para os pintainhos, ou corrais para porcos, a jovem tem de visitar outras ilhas para obter recursos. E há uma ilha grande principal onde se concentram todas as personagens com que interagimos, que nos pedem favores em cadeia de forma de quests, que passam por encontrar determinada fruta ou item, ou produzir um determinado prato. Ao mesmo tempo que são dadas as missões, vão sendo também desbloqueadas as respectivas receitas. E infelizmente isso torna-se estupidamente repetitivo, sem qualquer desafio tirando de encontrar a forma como desbloquear as receitas e encontrar os respectivos materiais ou ingredientes. Certas quests requerem um objeto ou ingrediente que até à data nem sequer tínhamos ouvido falar, e nem sabemos como encontrá-lo. Terão de passar algumas horas adicionais até que eventualmente este apareça? Muitas vezes até tropeçamos neles sem estarmos à espera. Já os utensílios, tais como um machado, um martelo ou um mansinho, têm de ser melhorados para poder trabalhar em certos minérios, pedras ou terrenos. São várias dezenas de objetos que vão desbloquear e que podem ser vendidos ou consumidos, visto que a personagem necessita restabelecer a energia no sono ou saciar a sua fome. E além disso, o jogo utiliza um sistema de ciclos noite e dia, as lojas estão fechadas de noite e algumas personagens não podem ser encontradas a determinadas horas do dia. Por outro lado, nem todas as áreas do oceano estão acessíveis desde o início, sendo necessário para isso melhorar o barco. Mas mais uma vez, isto está encadeado na lista de missões que eventualmente vão receber. Embora a sua estrutura seja agradável, as suas mecânicas não são muito profundas. Pescar é muito básico e a agricultura limita-se à pressão de uma tecla de ação para cavar. E mesmo pescar, que é obrigado a ter o risco certo para determinado peixe, resume-se a uma sequência de reflexos. Passando algumas horas a andar de um lado para o outro, nota-se a repetição, sobretudo pela ausência de fast travels que o jogo obriga a ser de uma ilha para a outra só para ter acesso a uma ferramenta de cozinhar ou construção e para trazer de novo o objeto em questão. O jogo tem alguns bugs e problemas de interface. Nem todos os botões do comando funcionam e mesmo as teclas do jogo estão mal atribuídas. Por exemplo, merugulhado no fundo do mar. Apesar de ser colorido e com toua infantil, ideal para os mais novos, as ilhas são bastante vazias e sem grande incentivo para regressar, a não ser que uma quest vos guie até lá. De um modo geral, Samarimara tem boas ideias, mas quando se passam mais de 15 horas de um lado para o outro, tal como se fôssemos uma rapariga de entregas, repetindo vezes, encontrando os mesmos caminhos, e entramos num piloto automático. Todo o mundo em geral está bem construído e isso incentiva a exploração, mas as ilhas infelizmente são vazias. E é uma pena porque visualmente o jogo é vibrante e as melodias colocam-nos a assobiar constantemente. Estamos perante aquele tipo de jogos que é para se passar de forma relaxada, sem pressa de fazer as coisas ou finalizar a aventura. Talvez o mesmo público de Animal Crossing, mas certamente não é o de Legend of Zelda. Ainda não é o de Legend of Zelda. Legenda Adriana Zanotto